RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como escrever hipóteses para um teste de significância de uma média. E, para isso, temos um exercício aqui. Um especialista de controle de qualidade em uma fábrica de engarrafamento de bebidas pegou uma amostra aleatória de garrafas de um lote e mediu a quantidade de líquido em cada garrafa da amostra. A quantidade média de líquido na amostra foi de 503 mililitros e o desvio padrão foi de 5 mililitros. Ele quer testar se essa amostra é uma evidência convincente de que a quantidade média de garrafas neste lote é diferente do valor-alvo de 500 mililitros. Seja µ a quantidade média de líquido em cada garrafa do lote, escreva um conjunto apropriado de hipóteses para o teste de significância, que, no caso, é o teste para este controle de qualidade aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Primeiramente, nós temos que colocar uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Esta hipótese nula vai ser sobre o parâmetro da população na qual você está interessado. E, neste caso, o parâmetro vai ser a quantidade média de líquido nas garrafas do lote. Então, a hipótese nula vai ser o µ e vai ser igual a qual valor? Você deve olhar para o valor-alvo, que neste caso é de 500 mililitros. Portanto, a hipótese nula vai ser o µ, que é igual a 500 mililitros. E pode ser que você até tenha uma dúvida. Espera aí, a média não foi dada como 503 mililitros? Então, por que utilizamos o 500? Lembre-se, a sua hipótese vai ser sobre o parâmetro da população. Este 503 mililitros é uma estatística da amostra. Quando fizermos o nosso teste de significância, este valor até é utilizado. Isso porque nós vamos descobrir o quão distante ele vai estar desta média aqui. Ou seja, a média quando assumimos que a hipótese nula é verdadeira. E lembrando que, se esta média estiver abaixo do nosso nível de significância, então, nós vamos rejeitar a hipótese nula. E quando isso acontece, nós sugerimos a hipótese alternativa. E se a nossa hipótese nula é o µ igual a 500 mililitros, a nossa hipótese alternativa vai ser o µ diferente de 500 mililitros. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!